O tráfico de animais silvestres é o terceiro em dimensão no país. Só perde para o de armas e o de drogas. Por isso, o combate a esse crime está entre os desafios para salvar espécies da nossa fauna. O programa Papagaios do Brasil, por exemplo, tem um foco nas espécies ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção. Projetos de conservação como esse, que integram o Plano de Ação Nacional para a conservação dos papagaios já apresentam resultados. Algumas espécies de papagaios saíram da lista de extinção e lentamente voltam a aparecer em diferentes biomas, como a Mata Atlântica. Em 2014, a gente teve a saída de uma das espécies da lista, que é o Amazonas Brasilense, o papagai de cara roxa, que foi a única que a gente conseguiu tirar da lista até o momento, por iniciativas de projeto de conservação que existe há muito tempo, que é da SPVS, que, ao fornecer ninho dos artificiais da espécie, permitiu que a população começasse a ser mais estável no seu tamanho populacional e até tivesse um aumento populacional sutil. Dócil e capaz de repetir frases com facilidade. Características que fazem com que o papagaio verdadeiro seja o preferido do mercado dos pets e principal alvo dos traficantes. Por isso, é capturado aos milhares no período da reprodução. Seus filhotes e ovos são encomendados nas zonas rurais a preços irrisórios, o que garante um lucro ilegal aos traficantes. No zoológico de Brasília, a maioria dos papagaios verdadeiros veio de apreensões de tráfico de animais silvestres. E a responsável por cuidar dessas aves fala das consequências. Muito maltratados, com comportamentos estereotipados, outros bebês que têm que ser cuidados, têm que cuidar dos especiais, são cuidados manualmente pelos técnicos do zoológico. E ovos que a gente coloca na chocadeira para eles nascerem, entendeu? Mas às vezes os ovos vêm contaminados já com uma manipulação errada, então são perdidos e descartados. Você tira o animal da natureza e você está botando em risco a espécie, né? Ela pode vir a ser extinta futuramente, que é o caso do papagaio verdadeiro, que ainda não está nessa lista. Mas ele futuramente pode estar por conta disso. Livre na natureza, o papagaio é capaz de sobreviver e se reproduzir com facilidade. Preso, fica refém de uma alimentação inapropriada e de doenças que reduzem os anos de vida. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e CMBio coordena o Plano Nacional para a Preservação dos Papagaios e alerta que quem compra um animal silvestre está financiando o tráfico e contribuindo para a extinção das espécies. A gente faz um chamado a toda a população para que não compre papagaios ilegais que vêm do ambiente natural. Permitam que eles permaneçam na natureza, voando, cumprindo seu papel ecológico, para que a gente por muitos anos consiga ter esses ambientes em equilíbrio. Temos espécies de papagaio que são únicos no Brasil, não tem nenhum lugar do mundo, só ocorrem aqui. E é a nossa responsabilidade a sua conservação.